Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Aponte, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Se não for inscrito, já se inscreve e ativa as notificações pra não perder nenhum dos próximos vídeos que a gente tá fazendo aqui, galera. Hoje eu vou tentar comprar o passe de Elite antecipado e diz que vem aquele... aquele item diferente, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui o que que vem aqui, ó. Cara, eu vou tentar comprar aqui, ó, na pré-venda. Quais as vantagens que tem? Muita gente fica na dúvida, assim, quais as vantagens que tem de comprar um passe de Elite antecipado. Cara, aqui, ó. A primeira coisa que você tem é que você vai desbloquear aqui, ó. Desbloqueie o Cavaleiro Mortal logo que a temporada começar, tá? Deixa eu só ajeitar aqui. Ah tá, beleza. Então isso aqui já é uma das vantagens. Outra vantagem é que você vai ganhar a recompensa exclusiva, que é a batalha final caixa de Death Loot. Ou seja, aquela caixa de loot na forma dessa caveira que tem aqui, mano. Que é muito da hora. Isso aqui é exclusivo. Só quem comprar o passe antecipado que vai ganhar esse item. Pelo menos eu espero que a Garena depois, futuramente, não inventa de dar aí de novo nas roletas ou em qualquer outra coisa essa caixinha, né? Porque ela é exclusiva de quem compra o passe antecipado. Outra coisa que muita gente me pergunta, e até um amigo meu me perguntou. Ele falou assim, Marcelo, como é que funciona o passe de Elite? Quando eu pago ele antecipado, digamos, 1.200 de diamante, eu já ganho tudo aquilo ali? Não, pessoal. Tem gente que não entende. Então, se você entende, galera, peça a compreensão que eu vou estar explicando aqui pra quem não entende. Funciona assim. Quando a gente compra o passe antecipado, você ganha 50 emblemas, tá? Que são aqui os emblemas, tá vendo aqui? Esse aqui é o passe antigo. Então quando eu compro ele, eu já ganho 50 emblemas. Então eu vou até aqui o número 50. Aqui, até aqui. Então eu vou ganhar tudo o que tem aqui embaixo, ó. No caso aqui é a caixa, uma skin de arma. Normalmente vem uma skin de arma, um cartão de dobro ou rank, né? Que é aquele ponto pra você dobrar quando você tá na ranqueada. Vem prancha, vem esse fundo exclusivo, um ticket de diamante e uma camisa exclusiva também. Isso aqui você já ganha porque você ganha 50 emblemas, tá? Como que funcionam esses emblemas? Os emblemas são das missões que você vai fazendo, tá? Ó, aqui em cima são os que você vai ganhar mesmo sem ter comprado o passe. Essas aqui são as missões que vão estar aptas pra você fazer quando você comprar o passe de elite, tá? Então quando você compra o passe de elite, no caso aqui tem várias missões, ó. Eliminar 55 jogadores em qualquer modo, ganha 8 emblemas. Aí tem várias, usar fogueira 8 vezes, 8 emblemas. As missões elas variam de passe pra passe, tá? E também tem o veterano aqui embaixo. O veterano desbloqueia quando você junta 10 emblemas Ou quando você compra o passe e chega aqui, ó. Como você vai ganhar 50, vou voltar aqui pro começo de novo. Quando você vai ganhar 50, você já vai começar aqui, aqui em cima, ó. Mas se você não comprar o passe, quando você juntar 10 emblemas, você libera lá o veterano. Então quando você faz cada missão da casa, você ganha uns pontinhos lá, que é esses emblemas aqui, ó. Que vão somando e assim você vai desbloqueando as coisas que vão ganhando aqui embaixo. Assim que funciona, tá? Então agora eu vou comprar aqui o passe. E vamos ver se eu já ganho aquela caixa de loot, já pra gente ver como que ela é, tá? Então vou aqui em pré-venda, vou aqui comprar aqui, ó. 1.200. Vamos clicar aqui, vamos comprar. Pronto, já ganhei a caixinha. E vamos fazer uma partida pra gente ver essa caixa de loot. Vou voltar lá, deixa eu só ver aqui na coleção como que ela é, né mano? Que ela vai ser muito da hora. Ó, caixa de loot. E aqui tá ela aqui, ó. Essa aqui é a caixa de loot nova, ó. Ela faz esse símbolo aqui. E vocês lembram que no trailer aparece esse símbolo? Esse desenho aqui, esse holograma, né? Vamos lá ver. Olha, mano, ela tem uma fleiragem aqui atrás. Vamos na partida. Vamos começar aqui na partida. E vamos ver como que ela é lá na partida, velho. Ela é de pertinho. Bora pra partida, então. Vamos lá. Bora! Muito bem. Pra eu ver a caixa de loot, eu vou ter que matar alguém, né, mano? E aí que é o difícil, velho. Eu sou ruim. É verdade. Vocês viram ontem no vídeo da gameplay que eu fiz com a minha esposa jogando? Se não viu, eu vou deixar no cardzinho ali por cima, ali, ó. Você clica lá e assiste lá. Mas não foi um vídeo curto, tá? Eu fiz uma gameplay bem curtinha. Ixi, mano, eu vou cair. Já vou é morrer, ó. Olha o cara lá caindo já na arma, mano. Caindo na arma. Droga, caiu dois ali. Ferrou, 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 ferrou. Corre, 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 corre. Preciso de uma arma, preciso de uma arma. É, eu detesto cair nesse lugar onde não tem arma, velho. Onde tem coronha. Vou pegar essa bandeirinha aqui. A bandeira. Beleza, morreu. Eu vou dar um tempo aqui dentro, galera, pra ver se não vem ninguém. Pra depois eu ir lá ver a caixinha, mano. Porque se eu for agora... Pode ser que tenha alguém lá, hein. Não dá nem de ver ela, velho. Vou ter que arriscar, galera. Vou ter que arriscar pra vocês verem ela. Aqui, ela aqui, ó. Peraí, peraí, deixa eu ver se não tem ninguém. Vou pegar o colete. Vou pegar a fama. Aqui, galera. Olha como fica top, mano. Ela que da hora, velho. Toda que ela ficou no meio do mato aqui, mano. Não dá nem de ver direito. Ela ficou meio que no meio do mato aqui. Ah, velho. Vou ter que tentar achar alguém pra matar. Porque essa daí ficou esquisita ali no meio do mato. Opa, tem um lá. Acho que ele correu lá pro seu livro. Todo mundo morreu. Acabou. Ah, me matou primeiro. Mas deu de ver mais ou menos ali a caixa, galera. Como que é. Olha aí, ó. A caixa dele também é igual, mano. Vai, abaixa, 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 abaixa. Ah, não abaixou pra gente ver. Ah, não. Aquela ali é a caixa do cara que eu matei. Olha lá, mano. Como é bonitinha a filé. Vai lá, cara. Vai lá ver minha caixinha. Vai lá ver minha caixinha. Vou dar até um like pra ele pra ver se ele vai lá ver. Pra gente ver como é que ela ficou. Ficou top, mano. Essa caixinha. Achei legal. Só que eu achei que ela era maior, entendeu? Eu achei que ela era bem grandona, assim. Pra dar de ver bem legal. O que que você achou, cara? Comenta aí embaixo aí o que que você achou dessa caixinha. Desse loot. Olha aí, mano. Que legal. Isso, isso. Olha aí, mano. Ele tá olhando a caixinha. Olha que top, mano. Como ela ficou legal. Ficou, hein? Só que ela tinha que ser maior. Eu acho que ela é muito pequenininha. Ela tinha que ser do tipo o tamanho daquela outra. Olha lá ele olhando, ó. Muito da hora, né, véi? Bem, galera. Esse é o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa um like aí. E, galera, um aviso, tá? Eu vou fazer uns vídeos novamente aí. Igual eu vou fazer aqui no começo do canal. Que é de tutoriais, dicas de aplicativo e tudo mais, tá? Então, eu acho que de hoje pra amanhã eu devo soltar aí. Ou talvez no final de semana vou soltar um vídeo bem bacana. Falando de umas novidades que tá acontecendo no WhatsApp. Se você usa o aplicativo WhatsApp, você vai gostar de assistir esse vídeo, beleza? Então, é isso aí, galera. Eu sou o Mancela Pontes. Espero que você tenha gostado. Fiquem todos com Deus. Fui!